A morte de um filho já é um sofrimento para os pais, mas no caso do seu José, os problemas só aumentaram depois do enterro. Ao invés de sepultar o filho, a família enterrou o corpo de um desconhecido. Há mais de 20 dias, Josildo Targino de Souza, de 41 anos, estava internado no hospital Clementino Fraga, em João Pessoa. Ele era portador do vírus HIV e contraiu tuberculose. Na noite do último sábado, a família recebeu a notícia da morte e o enterro foi realizado no domingo de manhã. Já tiraram ele, botaram no saco prático e botaram dentro do caixão, mas disse, pronto, aqui está vedado, ninguém chega perto. Na manhã seguinte ao enterro, funcionários do hospital foram até a casa da família para comunicar a troca. Josildo, na verdade, morreu na manhã de segunda-feira e o corpo entregue aos parentes era de Josinaldo Gomes Rocha, de 40 anos. A direção do hospital foi procurada e admitiu a falha. Segundo a diretora técnica, um assistente social teria trocado as fichas dos pacientes. E o erro só foi percebido na madrugada de segunda-feira. O funcionário, a funcionária que cometeu esse erro já foi identificada? O que é que pode acontecer? Foi identificada, ela como é uma plantonista e ela mora em Recife, então estamos aguardando ela amanhã aqui para a gente abrir um inquérito administrativo pela falha que ela cometeu. A mãe, que estava no hospital acompanhando o desfecho do caso, agora só espera poder resolver o problema para, enfim, enterrar o corpo do filho.